O alvo da operação da Polícia Civil foi esta casa de prostituição em Itaúna. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária fiscalizaram o local. De acordo com a Polícia Civil, este espaço estava em funcionamento há cerca de quatro anos. De uns tempos para cá, várias denúncias começaram a surgir, informando sobre tráfico de drogas aqui e que também este espaço era utilizado para ponto de encontro de diversos criminosos. Durante um mês, a Polícia Civil articulou esta operação. O proprietário do estabelecimento oferece lucro com a prática de prostituição aqui no estabelecimento. Encontramos aqui diversos pinos que são utilizados para poder armazenar cocaína e possivelmente com resquícios dessa substância. Também encontramos aí um certo resquício de maconha. Um homem e três mulheres que trabalham no local foram detidos. As principais moças que estão aqui apresentaram documentos de identidade que demonstram que elas são maiores. A gente não tem a ideia de que elas sejam forçadas a permanecerem. A polícia apura sobre a participação de adolescentes em programas sexuais. Vamos estar aí levantando todas as informações que colocam as pessoas que dirigem esse estabelecimento numa situação bastante complicada. Podem incorrer aí uma série de crimes. Então nós agora, a partir de agora, vamos estar verificando isso. A Vigilância Sanitária informou que o Alvará Sanitário está vencido desde novembro do ano passado. Todas as condições de higiene, limpeza, ventilação e organização foram reprovadas pela Prefeitura. Aqui é um ambiente insalubre, são banheiros sem a mínima condição de dignidade humana, cozinha também bem precária, então quartos absurdamente insalubres. Mesas de sinuca foram apreendidas e o local será lacrado pela Vigilância Sanitária. O dono do estabelecimento se defende. Não vende alimento. Alimento quem faz é as inacozinhas, faz o almoço, tem essa janta. Com relação às condições insalubres? Mas, né, tem que olhar o que está acontecendo.